Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Olá amigos do Brasil Caipira, violeiros e violeiras e todos que apreciem essa cantiga que a gente mostra por aqui, estamos chegando para mais um encontro bom para vocês. A gente começa recebendo do estado de Goiás, João Pedro e Henrique. Tudo bom, João Pedro? Tudo bom, graças a Deus. Prazer em receber vocês aqui. Satisfação toda nossa. E você Henrique, tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Satisfação enorme estar aqui no seu programa pela primeira vez. E não vai ser a derradeira. Já já vocês vão mostrar para o povo umas modas boas. E do Vale do Ribeiro em São Paulo estamos recebendo Marcos Lima e Raniel. Tudo bom, Marcos Lima? Graças a Deus, seu Luiz. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. E você Raniel, tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Primeira vez aparecendo por aqui, como sucedeu de vocês se encontrarem para formar essa dupla? Rapaz, foi num festival. A gente estava participando lá em carreira solo. Aí eu gostei do trabalho dele e vi nele um baita de um violeiro. Falei, vamos juntar aí as cordas. Em vez de disputar os dois. Aí, graças a Deus, estamos aí na luta já tem uns três meses e fazendo o que gostamos. Então vamos mostrar para o Brasil inteiro gente nova cantando o bão. Composição de Nezael Caetano, Rancho Lindo. Vamos embora. Fiz o meu rancho perto de um capão de mato, nas margens de um regado de águas cristalinhas. Que vão se unindo com as fontes inascente, alimentando os animais e outros seres viventes. Eu sou matuto e não nego o meu natural. Eu luto sem fazer mal a nossa mãe natureza. Preservo a mata com amor e com carinho. Eu afino a viola com o cantar dos passarinhos. No ar tão lindo, clareia a minha estrada. Lua tão lindo, clareia o meu rancho iluminando a minha amada. Clareia o meu rancho iluminando a minha amada. Na lua cheia o meu rancho fica mais lindo. Eu agradeço sorrindo esse rincão onde nasci. Lá onde eu moro não se vê falar em guerra. A gente luta é com a terra pra poder sobreviver. Acordo cedo no bombeiro da alvorada. Levanto de madrugada bem antes do sol nascer. Vou pro roçado me embrenhando pela mata. Volto pro meu rancho lindo antes do escurecer. Lua tão lindo, clareia a minha estrada. Lua tão lindo, clareia o meu rancho iluminando a minha amada. Clareia o meu rancho iluminando a minha amada. Na lua cheia o meu rancho fica mais lindo. Eu agradeço sorrindo esse rincão onde nasci. Lá onde eu moro não se vê falar em guerra. A gente luta é com a terra pra poder sobreviver. Acordo cedo no bombeiro da alvorada. Levanto de madrugada bem antes do sol nascer. Vou pro roçado me embrenhando pela mata. Volto pro meu rancho lindo antes do escurecer. Lua tão lindo, clareia o meu rancho iluminando a minha amada. Clareia o meu rancho iluminando a minha amada. Lua tão lindo, clareia o meu rancho iluminando a minha amada. Clareia o meu rancho iluminando a minha amada. Marcos Lima e Raniel. Espero um bocadinho que agora nós vamos ver os meninos aqui trabalhar também. João Pedro e Henrique. E vocês? Qual os planos de vocês? Aqueles de toda dupla de gravar um CD o mais ligeiro possível? Esse é o nosso sonho. É isso. A melhor maneira e a única coisa que eu posso fazer é mostrar vocês cantando pro Brasil. Vai que tem um ricão vendo vocês. Vai, eu gostei do jeito desses meninos aí. Dá uma de mão pra vocês, né? Pois é, se Deus quiser. Vai dar certo. Se Deus quiser. Então vamos ouvir vocês cantando de Caetano Herba e Paraíso, Mala Amarela. Vamos lá. Era quatro e meia, passava um pouquinho, fosco, clarinho, rasgava o ajão. Era um trem noturno que vinha a pontão e logo parando na velha estação. Meu corpo trepia, meus olhos molhados, o meu pai do lado e a mala no chão. Begei o seu rosto e disse na hora, o mundo lá fora me espera, paisão. Entrei no vagão e corri pra janela e a mala amarela do velho eu gatei. O trem deu partida, soqueou bruscamente e ali novamente suas mãos eu beijei. Um pouco pra diante vi minha casinha e a minha mãezinha de pé no portão. Ela não me viu e o trem da corrida ouvia as latidas do velho sultã. Um certo senhor da poltrona vizinha dizia que vinha do Paranazão E disse também de um jeito cortês que a primeira vez que deixo o sertão E diz seu conselho e ele me diz, seu moço a velhice é dura demais Eu sou bem mais velho, posso aconselhar, é duro ficar distante dos pais Eu nunca esqueci o que o velho falou, o tempo passou e pra casa voltei Quem fica distante jamais se conforma, lá na plataforma meus pais avistrei Esse comovido abracei ele é, e a mala amarela meu filho eu não vi Meu pai acredite na fala de um homem, pra não passar fome a mala eu vendi Que pena, que pena era minha lembrança Que eu trouxe de herança do seu avô Mas deixar pra lá eu vou esquecer A herança é você e você já voltou João Pedro e Henrique Obrigado Vão ficando aí aprumados pra daqui a pouco mostrar mais uma moda boa Marco Lima e Raniela, agora que deixaram de ser concorrentes e são parceiros Qual os planos de vocês, Doravante? Rapaz, a gente tem vontade de estar gravando, né? Tem tanta moda boa, mas a dificuldade é muito grande Mais uma cantiga boa, esse caboclo escreve muito trembão pro povo cantar aí Meu Deus Composição do Francisco Ramos e do Cuiabá Homem de Vermelho Bora? Bom Desde quando eu me lembro do meu tempo de criança Fui criado no sertão, lutando sem esperança O meu pai era roceiro, homem pobre sem finança Trabalhava pelo pão, enriquecendo o patrão Sem conhecer vida mansa Fui pra raça muito cedo Meu destino foi corrido Divertimento não tinha Naquele mundo esquecido Recordo uma passagem Desse meu tempo sofrido Que até hoje me castiga É uma lembrança antiga Que sempre tem me seguido Era o final de ano Lembrou bem a ocasião Tinha festa em movimento Pra as bandas do casarão Me enfiei na invernada Pra não chamar a atenção Até chegar ao terreiro Da casa do fazendeiro Foi me arrastando no chão Quando olhei pela janela Vi em meio àquela gente Um velhinho de vermelho Distribuindo o presente As criancinhas mais ricas Todas pulando contente Disse o senhor na saída Minha estrada é comprida Nem mais casa pela frente Saí correndo de volta Quase voando parceiro Nosso rancho no caminho Era o que vinha primeiro Mas o homem de vermelho Seguiu por outro roteiro Não trouxe meu presentinho Acho que o bom velhinho Não presente a oceiro Marcos Lima e Raniel Vamos matutando aí Nos agradecimentos de vocês, tá bom? João Pedro e Henrique Marco Aurélio Montenegro Deu uma de mão boa pra vocês No começo, né? Que ele fala assim Esses meninos são um cria minha Isso Qual a importância dele Na carreira de vocês? Rapaz, ele foi fundamental Porque desde os primeiros passos Com a viola, né? Com a música Raiz Caipira Ele sempre esteve junto com a gente, né? Nos apoiando e nos ajudando bastante Então eu vou pedir pra você cantar uma cantiga Que é capaz do povo cantar até com vocês em casa Composição do Moacir dos Santos e do Paraíso Franguinho na panela Vamos lá No recanto onde eu moro É uma linda passarela O carijó canta cedo Bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da capela E lá vou eu pro roçado Tem o dedo de sentinelo Tem dias que o meu almoço É um pão com mortanela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um burrinho preto Bão de arado e bão de selo Pro leitinho das crianças A vaquinha cinderé Galinha da no terreiro O papagaio, o papagaio, o tagaré Eu ando de qualquer jeito De botina ou de chinelo Na roça se afone a perna Vou apertando a fiver Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego os bicos pra fora E deixo cedo a currotela Eu levo meu viradinho É um fundinho de tigela É só farinha com ovo Mas a gema bem amarela É esse o meu almoço Que desce cego na argué Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce E diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim E tudo que eu faço é pra ela Não vestimos lá em nele É no algodão e na franela É assim a nossa vida Que levamos na cautela Se eu morrer, Deus dá um jeito Pois a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho Pra mulher e os filhinhos Um franguinho na panela João Pedro e Henrique Já, já vocês agradecem O povo que deram o digitório pra vocês E vai mostrar mais uma moda boa Tá bom? E vocês, autorizam eu fazer o intervalinho Eu volto, gurinha Nosso intervalo é curtinho Igual um coice de porco Que alegria estar aqui Mais uma vez no Brasil Caipira O Brasil tem uma chance grande De ter um crescimento expressivo esse ano Nós estamos recuperando A economia que esteve no buraco Alguns tempos atrás E o Brasil, graças a muitos E principalmente ao homem do campo Vem voltando a crescer E esse ano de 2018 Nós podemos crescer até 3, 3,5% Mas nós temos que ficar atentos Porque nós não podemos deixar alguns Continuarem atrapalhando o Brasil Escondido através, atrás de ONGs Escondido atrás de entidades Ou de pensamentos Que querem o Brasil pra trás Proibindo a exportação De um grande negócio que o Brasil tem Mandando bois em pés Para vários países do mundo 25 mil bois Parados num porto Porque Alguns achavam que os animais Estavam sendo maltratados O homem do campo É aquele que mais trata bem o animal Trata o boi bem Trata o bezerro Trata o cachorro Trata o gato O passarinho Tudo Mas felizmente Houve a reversão As coisas voltaram à normalidade E o Brasil continua crescendo Apesar dessas pessoas Por isso aqui no Brasil Caipira Com muito otimismo Nós começamos o ano Um ano de crescimento Um ano de otimismo Claro com dificuldades Muitas dificuldades Mas nós iremos vencer Um grande abraço a todos vocês E que nós tenhamos um ano excepcional Muito obrigado Olha nós já aqui de volta Para a modiproziar um bocadinho E mostrar mais duas cantigas Boas para vocês E eu volto a falar com Marcos Lima e Raniel Aproveita aí Os agradecimentos de vocês Para quem deu um digitório Para você chegar e ter aqui A minha esposa Cidinha Está assistindo a gente lá Graças a Deus Meu filho Gabriel Que está aqui junto Nayara Meu netinho Davi O meu sogro também Que é ouvinte e assíduo Lá do programa Seu Hamilton Baiano E Dona Tica E muito obrigado De coração E o Raniel A emenda aí No resto que está faltando Eu queria agradecer A família em geral Mas destacar Minha avó Diva E meu tio Toninho Que fizeram esforço Lá em 2010 Mais ou menos 2009 Para comprar Minha primeira viola E agradecer O seu Totó Também Que depois que eu ganhei A viola Me ensinou Aquelas três primeiras notas Mi maior Si E lá Ele falou Com essas notas Você já aprende A tocar várias músicas E estou hoje aqui Aprendi bastante E vamos para o arremate Da parte dos seis Composição do Roberto Moreno Águas do Pantanal Vamos lá Voltando de uma viagem Do estado do Pará E as garças E as garças brancas Voando e fazendo Escolta os tuíos A sua moldura É um tapete verde Águas contornando Desci em Cuiabá Só pra visitar E acabei ficando Ó Mato Grosso Também sou seu filho Pelo seu amor Mudei a minha cor Já tenho outro brilho Ó Mato Grosso Ó Terra querida Aqui vou ficar Quero te abraçar Pro resto da vida É como um espelho Devolvendo o brilho Neste céu azul E as garças brancas Voando e fazendo Escolta os tuíos A sua moldura É um tapete verde Águas contornando Desci em Cuiabá Só pra visitar E acabei ficando Ó Mato Grosso Ó Mato Grosso Também sou seu filho Pelo seu amor Mudei a minha cor Já tenho outro brilho Ó Mato Grosso Ó Terra querida Aqui vou ficar Quero te abraçar Pro resto da vida Marcos Lima e Raniel Obrigado Muito obrigado Por vocês terem aparecido por aqui Que Deus permita Que o sonho de vocês Se realizem todos Na hora certa Tá bom? Amém A todos nós Obrigado Vocês esperam te quem Que eu volto a falar Com João Pedro e Henrique Aproveita aí Além do De dia que vocês já falaram Bom Agradece aí Os seus parceiros E fãs de vocês A gente agradece Primeiramente a Deus A toda a nossa equipe Né Nossos amigos Que nos apoiam Nossa família Quero agradecer em especial Minha mãe também Que foi minha Grande incentivadora E a todos os Telespectadores também Do programa E o nosso Muito obrigado De coração É uma satisfação imensa Estar aqui pela primeira vez Nosso muito obrigado Luiz E você Entera aí E a todos os nossos amigos Lá de Anápolis Nossa família Que nos apoia bastante E todas as pessoas Que nos dão aquela força mesmo Tá bom E então Se pro arremate Da parte dos seis Composição do Caetano Herba E do Paraíso Narrando a saudade Vamos lá Um velho peão No peso da idade Curtindo a saudade Num canto ficou Ouvindo o barulho Do povo e peões Também os rojões Que no céu clareou E assim apoiado Em sua bengala Na porta da sala Lá fora espiou E quando ele ouviu Segura a peão O seu coração No peito pulou Ali no batente De pé se apoiando Ficou até quando O rodeio acabou E quando ele viu A luz se apagando Quase se arrastando Pra lá caminhou E lá de fininho Entrou no rodeio E bem lá no meio Sozinho parou As suas palavras Saudosas de outrora Por Nossa Senhora Só Deus escutou Ali quantas vezes Com dó na garganta A foto da santa Chorando beijou Ali quantas vezes Ergueu seu troféu E um velho chapéu Pro povo abandonou Ali solitário No frio picadeiro Pros ex-companheiros Ainda rezou Era o rei Seus sonhos mais belos No mesmo castelo Que um dia reinou No alto falante Do seu pensamento Um outro talento Seu nome falou Era o Zé do Prado Na ramba saudade Com o peso da idade Foi quem te tombou Não foi o Tordilho Nem foi o Ruano Com o peso dos anos Quem te derrubou Não foi o Corco Óbvio De nenhum pagão Segura Campeão Que o tempo passou João Pedro e Henrique Eu quero agradecer muito a vocês Por terem aparecido por aqui E desejar muita sorte E agora aprender o caminho Vai ser bem mais fácil Tá bom? Muito obrigado Satisfação Obrigado mesmo de coração Pelo convite Nós que agradecemos E um forte abraço a todos Deus me abençoe Até a próxima E você Deixa eu fazer mais um intervalinho Eu volto agora Você sabe que casamento É que nem leite Depois que azeda Não adianta ferver Olá meus amigos e minhas amigas Que estão assistindo o Brasil Caipira Hoje eu quero falar com vocês Sobre aquilo que vocês Vêm reclamando todo dia Toda hora Que é sobre a alta de energia A alta de petróleo A alta de gás No estado do Pará Realmente Nós estamos pagando A energia mais cara do Brasil A gasolina mais cara do Brasil O gás de cozinha mais cara do Brasil E por que isso está acontecendo? Porque o governo que assumiu Quer exatamente fazer caixa Nas costas dos nossos consumidores brasileiros Não podemos aceitar O Pará é um dos maiores produtos de energia Limpa e renovável do mundo E nós precisamos combater Essa exploração ao povo paraense Um grande abraço a todos e a todas E num piscar de zóia Nós já estamos de volta E quero aproveitar e pedir Você estudinho para entrar no site Brasilcaipira.tv.br Lá tem 201 duplas inscritas Estão concorrendo ao Troféu Brasil Caipira É o Oscar da música Caipira Você entra lá Volta na dupla Que você achar melhor Aquela que você tiver Fala Essa é a minha dupla preferida Já prosseguindo com o programa Nós estamos recebendo Tiago e Donizete Tudo bom, Tiago? Tudo bom, Luiz? Prazer em contar com você aqui Pô, prazer todo meu aqui Está novamente E você, Donizete, tudo bom? Bom demais da conta, Luiz Já, já Vou puxar aquele assunto Como é que ensaia Mil quilômetros de distância Os parceiros, tá bom? E da capital federal Vanderlei e Valterci Tudo bom, Vanderlei? Tudo, Luiz Bom demais Melhor agora Brasilcaipira mais uma vez E você, Valterci? Tudo bem, graças a Deus O sonho é de vocês Mas nós vamos sonhar junto com vocês Composição do Marinho e do Vanderlei Meu sonho Essa noite eu estava pensando Relembrando os meus tempos atrás E ao dormir eu acabei sonhando E sonhando eu fui longe demais Regressei muitos anos no tempo Pois no sonho o regresso é capaz E com a força do meu pensamento Teve muita coisa que não volta mais Comecei pela terra querida Comecei pela terra querida Um pedaço de chão em Goiás Um recanto tão cheio de vida Que outro igual não existe jamais E a casa que foi construída Com o esforço e suor dos meus pais Que até hoje não foi destruída E vive cercada pelos animais E a estrada por onde eu passava Quando ia e voltava da escola E o banquinho que o meu pai sentava Pra tocar as modinhas de viola E o campo que a gente jogava As partidas do jogo de bola E a lagoa que a gente pescava E em pouco tempo enchia a sacola Avisnei a porteira se abrindo Pra boiada que vinha chegando E a poeira que ia subindo Pelo ar ia se espalhando Porém o momento mais lindo Ainda estava se aproximando Foi ouvir os cachorros latindo E o boiadeiro berrante tocando Foi pra mim uma grata surpresa Um presente que Deus me mandou Eu voltar a rever a beleza Do lugar que a gente morou Minha infância foi uma riqueza Que o meu sonho só me confirmou Essa noite eu tive a certeza Que a mãe natureza de mim se lembrou Vanderlei, Valteci Obrigado Espera um bocadinho aí Tiago e Donizete Eu tenho visto vocês escrevendo os trens Preparando as cantigas novas Vem o primeiro trabalho por aí? Vamos ver, vamos Estão trabalhando aí na luta E continua vocês morando nessa distância Como é o ensaio de vocês? Ah, é meio complicado Quando é moda nova assim Eu mando a letra, a melodia Eu falo, faz a segunda Faz a primeira Quando der certo aí a gente junta E acerta uns detalhes aqui Outros ali E assim vai Assim vai Meio que empurrando Para os trancos, barranco Nós vamos Então vamos ver Como é que ficou Esses ensaios de 900 e tantos quilômetros De diferença ou mais, né? É isso aí mesmo Cantiga que provavelmente Na hora que Deus atender o pedido de vocês Vai estar nesse trabalho de vocês Composição do Dirceu Gasparotto e Donizete Brito Distante do povoado Vamos lá Eu vivo no meu ranchinho distante do povoado Aqui na beira do rio Onde eu vivo sossegado Eu pego minha canoa E atravesso pro outro lado Pra fazer a pescaria Levo tudo preparado Vou armar a minha rede Lá no poço Bem cebado À tarde eu volto Pro rancho Com o pensamento mudar O outro dia bem cedo Preparo uma escaboa Vou subir no rio Vou subir no rio acima Remando minha canoa Vou até a cachoeira Onde os peixe grande amoa Na beira daquele poço Fico sentado na proa Começa a pesca de vara Lá no meio das tabu A vista garça de longe Dando volta na lagoa A vida de pescador Com nada não se compara No meu rancho é só fartura Eu tenho até capivara Só pego peixe graúdo Tubarana e via para Pescar os peixes miúdo É uma coisa muito rara Saio pra pescar a noite Quando a lua está bem clara Assim vou levando a vida No meu rancho de Itapara Levanto de madrugada Bem antes do amanhecer Sento na porta do rancho Em marcho do pé de pé O cantar da passarada Eu vejo o dia romper O sol nasce atrás do monte Que bonito a gente vê Faço um cigarro de palha Faço um cigarro de palha Pra completar meu prazer A vida de pescador Só deixo quando eu morrer Tiago e Donizete Tiago e Donizete Espera mais um bocadinho aí Que eu volto a cruziar com o Vanderlei e Valterci Vocês vão me ajudar com um negócio aqui Porque eu recebo um bocado de ligação da seguinte maneira Luiz, onde é que eu adquiro o trabalho do Vanderlei e Valterci Depois do DVD que eles lançaram? Aí eu falo, tá saindo! E o que você diz, Taís, também? Também, a gente tá na mesma peleja ainda Então o repertório tá praticamente aí selecionado Mas autoscobre ainda Composição do Pardinho e do Tião do Carro João Sem Medo No começo da estrada eu saí na cabeceira Foi andando devagar Levei água na peneira Pra molhar um pé de vento Que no mundo faz poeira A noite não é serpente Que tem a boca sem dente Mas engole a tarde inteira Eu cheguei pular pra cima Sem tirar os pés do chão Dei um tapa na miséria E não levantei a mão Pra fazer o que eu faço É preciso, é preciso devoção Onde eu passo eu deixo o risco O meu pai é o corisco E eu sou neto do trovão Tirei a casa de baixo No telhado eu não mexi E para me levantar Não foi preciso cair Quem está sempre por baixo Um dia tem que subir Deus é pai, não é padrasto Ergo a bandeira sem mastro Pros inimigo aplaudir Não participei do jogo Mas eu conquistei a taça Não preciso ir no mato Para conseguir a caça Pra quem sabe um pingo é letra Ou meia palavra basta Sou pontual e chego cedo O meu nome é João Sem Medo E para trás ninguém me passa Vanderlei, Valterci Obrigado Já já a gente volta pro arremate E eu volto a falar com Tiago e Donizete Essa é a segunda vez que vocês aparecem por aqui Daquela primeira vez O que o povo lá das bandas Donde vocês moram falaram sobre vocês? Ah, eles falaram que deu bom Que não é pra seguir em frente Mas quem está no meio sabe, né, senhor Luiz? É complicado, né? Mas aí vocês criaram mais coragem de prosseguir? É, vamos, vamos, estamos aí Então vamos para a cantiga Para vocês, acho que o disco vai ficar bom Composição do Sebastião Pereira Do Gonçalo e João Valente O Velho e o Moço Este fato verdadeiro Muita gente presenciou Na sala de diversão Um velhinho ali entrou Só moços que divertiam Do velhinho não gostou Se ponha daqui pra fora Que seus tempos já passaram O velho foi responder E um dos moços não deixou Você é um analfabeto Aposto que não estudou Eu sou um advogado Desculto com o promotor Se eu discutir com você Vou perder o meu valor O velho insistiu um pouco E pro moço ele falou Tem muito o que aprender Neste mundo enganador Tu parece, mas não é Eu não pareço, mas sou Não se lembra mais de mim Mas já fui seu professor O moço reconheceu E o velhinho ele abraçou Verdade, o que você disse O Senhor me ajudou Não ajudei, te ensinei Mais uma coisa faltou A educação de berço Que seus pais não te ensinou Tiago e Donizete Você fez eu lembrar De uma história De um velho também Diz que um velho Entrou no ônibus E tá muito esse povo moderno Pintando o cabelo Assim de um punhado de cor Não tem esse povo? Tem, tem Aí tinha um com o cabelo Parecendo um arco-írio Aí o velho ficou olhando Aí o cabanoi falou assim O que que foi o velho? Você nunca foi jovem? Não? Nunca curtiu a vida Que nem dizem os modernos? Ele disse Já, sim senhor Ele disse Por que que tá me olhando? Ele disse Eu já fui jovem E custia a vida Mais do que você Uma vez eu tava assim Meio doido E transei com a arara Olhando pro seu cabelo Eu acho que você é sim mesmo Bom, já já Nós voltamos pra derradeira Que eu vou pedir pra você Deixar eu fazer Mais um intervalinho É um zóio no peixe Outro no gato Olá, você que está assistindo E ouvindo o Brasil Caipira Um abraço a todos Um prazer Falar com vocês Mais uma vez Começando 2018 Com muita energia Para superarmos os desafios Mas eu quero falar principalmente Com você Produtor rural O meu projeto E do deputado Nilson Leitão Do Mato Grosso do Sul Relatado pela deputada Tereza Cristina Que garante Que o produtor rural Desde o dia 10 de janeiro Deste ano de 2018 Ao vender a sua produção Paga 40% Menos do imposto Do fundo rural E vocês sabem Falar no Brasil Em pagar menos impostos É inédito Por isso Esse projeto No meu ponto de vista É a maior conquista Da agricultura brasileira Do ano de 2017 Então você Produtor rural Quando vender a produção Já vende com desconto De 40% do fundo rural E mais A dívida antiga Que não foi você O culpado De estar devendo De contrair essa dívida Porque o Supremo Tribunal Federal Decidiu há 5 anos Que era inconstitucional Voltou atrás E você ficou com a dívida Também Você pode Dividir em 176 parcelas E tem um outro eixo De dívidas rurais Que vem se arrastando Há quase 20 anos De você Agricultor Do banco da terra Do crédito fundiário Que dependendo Do ano E da região Que você está Você pode ter um desconto De até 95% Para quitar as suas dívidas Dívida com a Conab Com a Embrapa Do Banco Nacional De Crédito Cooperativo Várias dívidas Que você foi beneficiado Com esse nosso projeto Mas não é só alegria Não é só mel Não é só notícia boa Tem também os vetos O presidente da república Vetou diversos artigos E agora a nossa luta É para derrubar os vetos Do presidente da república Por isso Contem com o nosso trabalho Com a nossa luta Em 2018 Como sempre fiz Como extensionista Como secretário De Estado de Agricultura E deputado federal Grande abraço Até mais E vamos juntos Olha nós aqui de volta Para modo de cuidar Do arremate Mas primeiro Deixa eu prossegar Um bocadinho Com Vanderlei E Valteci Vocês aproveitam agora Agradecem um tiquinho Do monte de gente Que acompanha vocês Um abraço para todos Para o Aloysio Para o Mauro E para o Ibeu E para todos Os colegas de serviço E para todos Os nossos familiares Hão espalhado Para todo lugar Onde estiver E todo mundo Que estiver assistindo Nesse programa Onde é o Cansai E você Valteci Mandar um abraço Para o Maroli Lá em Macatuba São Paulo Que é o fabricante Das dedeiras Fazedor de dedeiras Fazedor de dedeiras O homem aí Fala assim Fala assim E eu mais o clitor Prontamos um PT com ele Falou que a dedeira Não presta Mas pelo contrário A dedeira é muito boa O violeiro aqui Que às vezes não ajuda Mas a dedeira é muito boa Parabéns Maroli Continua assim Todo mundo Dos anos Emulado Cassiano E tudo mais Tá bom E para todos Os brasileiros Que estão espiando Nós Composição do Tião Carreira E do Zé Bétio Laçador de cachorro Um laçador de cachorro Do coração de serpente Homem só pela metade Diabo em forma de gente Não valeu Não vale o dos tão furado Quem persegue O inocente E uma cena cruel Que não sai da minha mente Pra salvar seu cachorrinho Coitado de um garotinho Foi morto covardemente Um garoto de dez anos Depois que fez a lição Pertinho da sua casa Pertinho da sua casa Brincava no quarteirão Com seu luluzinho branco Cachorro de estimação De repente Igual um rai Vinha o laçador de cão O garoto assustado Pegou seu cão estimado E apertou no coração Com seu cãozinho nos braços Ele saiu na carreira O laçador bateu atrás Igual um sapegadeiro Vou laçar esse moleque E arrastar pela poeira Foge, foge o luluzinho Tá laçada atrás suei Embora eu seja arrastado Mas meu cãozinho adorado É uma flor que ninguém cheira Garoto perdeu a vida Nas mãos de um homem ruim Despedindo desse mundo Coitadinho disse assim Trate bem meu cachorrinho Que tem nome de Marfim Papazinho, mamãezinho Peço não chorem por mim Vocês precisam coragem A morte é uma passagem Pra vida que não tem fim Nossa justiça não falha A lei não está dormindo No fundo de uma prisão Vai ter fim este assassino Ele vai morrer nas grazes Sem vela em desatino É mais uma triste história Escrita pelo destino Depois do que aconteceu O cachorrinho morreu Com saudade do menino Vanderlei e Valtese Quero agradecer a vocês muito E até a próxima então Muito obrigado Tiago e Donizete Vocês agora agradecem Um pouco da companheirada Que fala de vocês também Meus avós, Pedro e Darcy Meus tios Sirlei Hildo e Cláudio E pra toda a família Gomes Minha mãe, meu irmão E minha namorada E você, Donizete? Agradecer a Deus Nossa Senhora Por estarmos aqui mais uma vez E pelo pessoal Que deu um apoio aqui A galera da Fupresa Que deu uma ajuda O grupo de capoeira Lá, Zabelê Bonfim Que também deu uma ajuda Pra nós O senhor Oswaldo, americano Pediu pro senhor mandar um abraço Pra ele lá O Oswaldo De americana lá Os Oswaldo Um abração pra você Obrigado por ser gostado Dos caboclo aí E do Brasil Caipira também Isso O seu Rui Viola E o Francisco também Que deu um enrosco lá Força pra família deles Pra toda a minha família Minha esposa Minhas filhas Meus pais lá Dona Maria São Mariano É isso aí Tá bom E pro arremate Do programa de hoje Essa música Parece com o jeito Doceis Composição do Francisco Do Tiago Guedes Brindando Simplicidade O sertão na primavera É um artista que inspira O lourinho do horizonte Florinho do aço copira No solavanco do arado O sertanejo revira A face do nobre chão Onde a fartura respira O aroma da chuva mansa Regando paz e bonança No imenso No imenso jardim caipira A passarada agradece Pestejando a florecer Uma cantoria alegre Vendo o verde Vendo o verde renascer O rei do terreiro canta Anunciando amanhecer Capivara no varjão Nem sai d'água pra comer Capim brota na barranca Revoando a gása branca Enfeita ao entardecer No janelão de madeira No rancho beira da mata Um violeiro prozeia Com a rainha cor de prata Lembrando da rosa bela Que com desprezo maltrata Fazendo seu triste pranto Se transformar em cascata No céu a lua consola No peito chora a viola Recordando a flor ingrata Este violeiro ponteando A dor de uma saudade Sou eu vivendo sozinho Monge da felicidade Amor traiçoeiro não vinga É o preço da maldade Hoje ela está sofrendo Essa dura realidade Eu continuo na lida Na primavera da vida Brindando a simplicidade Tiago e Donizete Quero agradecer a vocês muito Por andar nessa distância absurda E deixar o Brasil caipira Com a mesma simplicidade de sempre Mas com cantiga de qualidade E aqui, ó, torcendo pra vocês Pro disso ficar pronto Muito obrigado Nós que agradecemos A gente que agradece Que Deus guia os pais de vocês De volta pra casa Amém Bom, e assim sendo Vamos ficando por aqui Fiquem com Deus E até o próximo encontro Se me chamam de caipira Fico até agradecido Pois falando sertanejo Eu posso ser confundido Se me chamam de caipira Fico até agradecido Pois falando sertanejo Eu posso ser confundido Eu sou lobo solitário Suave de arrivação Fui forjado nas cantinas Os confins do meu sertão Navegante das gerais No lombo de algum pagão Eu só canto na doeza Coisas da minha nação Minha honra ninguém tira Quando me chamam da caipira Agradeço a distinção Beija bem cidadão Pois é Se me chamam de caipira Fico até